Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. O Sr. Shiva e sua consorte Parvati, certa vez estavam passando por uma cidade disfarçada de pessoas comuns em uma vila. Enquanto caminhavam, um mendigo veio e pediu uma doação. O Sr. Shiva disse a ele que não tinha nada. Este pobre homem está implorando, então por que você não dá algo para ele? Disse Parvati ao Sr. Shiva. Mesmo se eu der, ele não será capaz de desfrutar. Ele é tão infeliz. O Sr. Shiva respondeu. Mas Parvati novamente pediu que ele desse algo ao mendigo. Então Sr. Shiva consentiu. Pegue isso. E o Sr. Shiva disse ao homem que lhe deu uma melancia contendo um grande tesouro de ouro e joias. O mendigo não ficou muito satisfeito porque ele não gostava de melancia. E o mendigo disse. O que eu devo fazer com isso? Então ele pegou a melancia e pensou. Bem, talvez eu possa vender isso e conseguir algum dinheiro. Então ele seguiu o caminho e quando passou uma pessoa, ela comprou aquela melancia e ficou surpreso ao encontrar dentro dela um valor de joias inestimável. O mendigo, que estava mais interessado nas moedas do que no presente na melancia, não percebeu o grande valor que ele havia recebido do Sr. Shiva.